Agora uma pausa para falar de uma perda no mundo do esporte. Morreu hoje no Rio de Janeiro o ex-jogador Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco. Ele tinha 68 anos e lutava contra um câncer no intestino. Em campo ele era impetuoso, era intenso, arrebatador, era dinamite. O braço do Dinamite! Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite. Ídolo do Vasco, foi o principal artilheiro da história do clube, com 708 gols. Foi o jogador que mais marcou gols no Campeonato Brasileiro, 190. E também foi o maior goleador do Campeonato Carioca, 279 gols. Esses recordes seguem imbatíveis, mesmo três décadas depois da aposentadoria dele. Dinamite, o apelido era explosivo, mas o sorriso constante era afetuoso. Nasceu em 1954, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aos oito anos, teve diagnosticado um tumor na coxa esquerda. Ficou três meses usando o gesso sem sair da cama. Naquela época seria impensável se tornar jogador de futebol. Mas quando cresceu, o Roberto driblou o destino. Chegou na base do Vasco aos 15. Dois anos depois, já aparecia no time profissional. A promessa se destacava nos treinamentos. Vasco, Scalo e o jogador Dinamite já anunciavam os jornais. No dia 25 de novembro de 1971, o Vasco venceu o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, eu marquei meu primeiro gol. No dia seguinte, a manchete destacava. Garoto Dinamite explodiu. E o apelido passou a acompanhar Roberto para sempre. Foi com o Dinamite em campo que o Vasco conquistou o primeiro título brasileiro da história do clube, em 1974. Para mim, o gol é a identificação do jogador com a torcida. No momento em que você faz o gol, você corre para comemorar junto com a sua torcida. É um momento, acho que, de união, jogador e torcedor. Então, você consegue jogar toda a sua energia e receber, ao mesmo tempo, a energia muito grande do torcedor. A Agenergia foram 752 gols na carreira. O maior artilheiro de São Januário, o Estádio do Vasco. O goleador dos clássicos contra os rivais do Rio de Janeiro. Essa pintura faz parte da coleção. O rival, nessa ocasião, era o Botafogo, no Maracanã. Gol, sucesso, seu nome, Roberto! Foram 26 gols pela seleção brasileira. Roberto disputou duas copas, 1978 e 1982. A carreira de sucesso o levou à seleção e ao Barcelona. Foi contratado pelo Clube Espanhol em 1979, mas ficou apenas três meses por lá. Voltou ao Vasco e foi recebido por mais de 100 mil torcedores, que lotaram o Maracanã em maio de 1980. O retorno do ídolo foi contra o Corinthians. Goleada, 5 a 2. Cinco gols do Roberto. Reencontra o caminho do gol com a camisa vascaína, o goleador Roberto! Já no fim da carreira, em 89, Roberto jogou na Portuguesa de São Paulo e em 91 no Campo Grande, time do Rio de Janeiro. Aos 38 anos, voltou ao Vasco para a despedida como profissional. E para conquistar o último título, o Carioca de 1992. Deu adeus ao futebol no amistoso contra o La Coruña da Espanha no Maracanã. Se aposentou do futebol e começou um novo trabalho, na política. Como vereador, dois anos depois, deputado estadual. Mas o Vasco também lhe trouxe contratempos. Em 2002, Dinamite foi expulso da tribuna de honra de São Januário pelo então presidente do clube e antigo aliado, Eurico Miranda, enquanto assistiu uma partida. É uma posição autoritária do presidente. O que eu fiz contra o Vasco? Com certeza eu não fiz nada. Mas contra a pessoa do doutor Eurico. É uma coisa que me machuca. É duro, rapaz. Em 2008, o Roberto ganhou um novo título no Vasco. O de presidente do clube. Viveu momentos de tristeza? Foram dois rebaixamentos durante o tempo em que foi presidente. Dois em cinco anos. O clube de regatas Vasco da Gama está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. Mas foi durante o mandato do Dinamite que o Vasco conquistou o último título nacional, a Copa do Brasil de 2011. O Vasco, solte o nó que está em tamanho do grito de campeão da garota. Desde 2021, Roberto lutava contra um câncer no intestino. Uma das últimas imagens registradas em vida apareceu na rede social do filho Rodrigo. Uma tabelinha entre choro e o riso afável. Na quinta-feira à noite, ele teve uma piora no quadro de saúde e foi internado nesse hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Roberto não resistiu e morreu na manhã de hoje aos 68 anos de idade. O apelido virou nome de família. Está na certidão do filho, Rodrigo Dinamite. E deixou muitos outros legados. Gols inesquecíveis, títulos. Torcedores que se tornaram vascaínos por causa do talento do Roberto. O Carlos Roberto vai descansar. O Dinamite vai ficar para sempre. Na memória do futebol brasileiro. Ao longo do dia, amigos e ex-companheiros publicaram homenagens a Roberto Dinamite. Ídolo maior de um clube em especial, Roberto Dinamite superou rivalidades. Admirava grandes adversários, como Zico, por exemplo, e era admirado de volta. Tanto que Zico, ídolo do Flamengo, chegou a vestir a camisa do Vasco na despedida de Dinamite. Dinamite foi um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Foram muitos anos, né? Nós praticamente com 17 anos, 18. Começamos juntos. A amizade sempre foi pautada pelo respeito, pelo carinho. Realmente é difícil a gente falar no dia que o amigo parte, né? Mas eu acho que é uma forma também de a gente reverenciar, de a gente se solidarizar com a família do Bob. A gente sabe que essas rivalidades, às vezes, vão um pouco além, né? Mas com ele, certamente, a gente vai ver durante as próximas horas, os próximos dias e para sempre, né? Esse respeito muito grande de todas as torcidas em relação à figura do Bob. Bob. Era assim mesmo que os mais próximos chamavam Roberto Dinamite. Um apelido carinhoso para alguém que era conhecido pela gentileza. Uma pessoa fora do comum, costume dizer que o Roberto foi craque dentro de campo e fora de campo ele foi muito mais como ser humano. Tivemos o privilégio de conviver durante 15 anos, atuando ao lado desse ícone do futebol brasileiro e o ícone da história do Vasco da Gama, nosso querido Roberto Dinamite. Hoje o Brasil volta a ficar de luto. Perdemos mais um grande artilheiro do futebol brasileiro, meu irmão e amigo Roberto Dinamite. Eu lhe agradeço por todo o aprendizado, por muitos anos de parceiro de quarto. Vá com Deus, meu amigo. Edmundo disse que Dinamite era referência dele como ser humano. Na minha cabeça de criança não existe Vasco sem Roberto e não existe Roberto sem Vasco, escreveu o ex-atacante do clube. Romário falou que hoje todos se despediram de um dos maiores jogadores do Brasil. E Juninho Pernambucano afirmou que Roberto foi o maior de todos com a Cruz de Malta no peito. Neymar postou, descanse em paz, lenda. Meu grande ídolo, eu sempre falei quando encontrei, quando encontrava com ele, né, tive na sua casa, né, e falei da importância dele na minha criação como jogador, como atleta, como tudo. Um cara do bem, um cara que sempre respeitou a todas as torcidas, um cara que sempre tentou elevar o nome do seu Vasco da Gama, do meu Vasco da Gama. Apesar da enorme relação com o Vasco da Gama, Roberto Dinamite vestiu outras três camisas na carreira profissional. Dois clubes do Brasil e um gigante do exterior. Todos eles prestaram homenagem ao camisa 10. O Barcelona lamentou profundamente a morte de Roberto Dinamite, que jogou no clube na temporada de 1979 e 80. O penúltimo time defendido pelo atacante, a Portuguesa, desejou carinho aos amigos e fãs de Roberto neste momento de dor. Já a última camisa profissional vestida por Dinamite foi a do Campo Grande. O clube do Rio agradeceu ao legado deixado pelo craque ao futebol. A CBF lembra que Roberto disputou duas Copas do Mundo pela seleção, 1978 e 1982. Além de entrar para a bela história do Vasco, ele encantou fãs do futebol em todo o mundo, disse o presidente Edinaldo Rodrigues. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro e vascaíno, agradeceu aos momentos de alegria proporcionados por Roberto. E anunciou que um trecho da rua que fica em frente à entrada social de São Januário se chamará Avenida Roberto Dinamite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu que Roberto Dinamite foi um gigante na história do Vasco e do futebol brasileiro. E que como torcedor do clube no Rio, admirava muito o futebol bonito dele, ofensivo e o chute tão potente de perna direita que virou apelido e sobrenome. O ídolo Roberto Dinamite deixou um enorme vazio nos corações, principalmente dos vascaínos. Roberto Dinamite até vestiu outras camisas durante a carreira, mas nenhuma com tanto amor envolvido. Ninguém jogou tantas vezes pelo Vasco, 1.110 partidas, ou marcou tantos gols, 708. Tirando toda a questão técnica, ele, eu acho que o maior legado é isso, é o ídolo na essência da palavra. O Roberto é daqueles raros jogadores que não existem mais, que são jogadores de clube. Aqueles jogadores que deram tudo pelo clube, que são identificados imediatamente com o clube, que fizeram a vida por aquele clube, deram a vida por aquele clube. E eu tenho a sorte de ter tido o Roberto no meu time, no Vasco. Quase três décadas como jogador, presidente, eterno torcedor. Que formaram gerações de apaixonados pela Cruz de Malta. Paixão que vem de berço, de família, e que a força do ídolo ajuda a consolidar. Foi assim na casa do Chico Anísio e do filho Bruno Mazeu, e no lar de milhões de vascaínos. Sempre que me perguntam se eu sou Vasco por causa do meu pai, eu respondo que não, que eu sou Vasco, por causa de Roberto Dinamite. O Vasco é gigante, e o Vasco é um clube gigante. Ele é mais gigante ainda, porque ele teve o Roberto Dinamite. Uma relação eternizada no gramado de São Januário. Agradecimento não só do clube, mas sobretudo dos vascaínos, que financiaram a estátua, como um dia fizeram com o próprio estádio. A casa do Vasco, erguida em 1927, pelas mãos da torcida. Roberto chegou aqui garoto, nas divisões de base, para se tornar o maior artilheiro da colina histórica. Em abril do ano passado, quando completou 68 anos, já em tratamento contra o câncer, ganhou o título de grande benemérito, e a estátua atrás de um dos gols. Numa noite de festa, em que recebeu em vida, homenagens de amigos mais próximos e milhares de fãs. O que vai ficar na minha cabeça, na minha memória, é o sorriso do Roberto. Dinamite, sempre que tinha um pênalti, uma falta a nosso favor, o Roberto pegava a bola e abria um sorriso. Sorrisos que se multiplicavam nas arquibancadas, que fizeram a apresentadora Fátima Bernardes publicar. É assim que quero me lembrar dele. Estamos todos cantando de coração. Dinamite, te amamos, escreveu a cantora Fernanda Abreu. Meu ídolo, meu amigo, o Vasco pra mim sempre foi você, declarou a também cantora Tereza Cristina. Mas o Roberto Dinamite conseguiu a admiração e o respeito também das torcidas rivais. E isso é muito bonito de ver. Um craque da bola, um craque dos amigos, assim, da capacidade de fazer amizade, de ser um cara querido, do bem. Se a gente fosse personificar esse amor, esse melhor amigo em alguém, muito provavelmente seria nele o Bob. Roberto Dinamite, do Vasco. Que você lá de cima possa nos abençoar aqui embaixo, pra gente continuar essa história linda do nosso Vasco da Gama. Te agradeço imensamente por todos aqueles sorrisos que você nos oferecia após cada gol marcado. O Vasco decretou o luto de sete dias e o velório vai ser no estádio de São Januário. O craque de tantos domingos partiu no dia consagrado aos artilheiros, levando a gratidão de uma imensa torcida, que sempre foi tão feliz por causa dele. Um ídolo para todas as torcidas, o nosso abraço na família do Roberto Dinamite. No próximo bloco, a gente vai voltar com a cobertura dos atos antidemocráticos em Brasília. E daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá.